Olá, estamos nos Jogos Olímpicos. E sem saber fingir, não te querer deixar cair, por ser tão fácil, o que tens para dizer? Sem saber, eu não voltei a ficar onde estou. Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver. Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver. Não sei ficar, eu voltei a cair no que sou. Não sei mostrar, fingir, não entender aquilo que não me disseram nem vão escrever. Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver. Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver. Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver. Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver. Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver. Não vou mais ficar atrás de quem não quer ver. A CIDADE NO BRASIL